O que está acontecendo? A animação. É com esse clima, com esse carnaval que começa o nosso Papo de Segunda. Sejam muito bem chegados. Essa é a nossa família de debatedores lindos que vieram aqui para proporcionar o quê? Reflexão. E é no calor dessa rodinha que a gente debate o colapso da intimidade, a exposição constante e voluntária das nossas vidas. E a separação de Davi, ouviu falar? Davi e Manny? Conhece Davi e Manny? Já estão juntos de novo. Já? Já. Porque amanhã vão dar uma separada de novo. Ah, tá. Tá vendendo. Belo e Graciane também estão separando os vídeos de saudades pela internet. Tem também pessoa que assumiu gostos sexuais diferentes aí. O russo? O russo, o russo também. Tem muita gente falando muita coisa em rede social. O que a gente perde de privacidade? Quando a gente está falando dos nossos casais, das nossas famílias. E que tabus são desfeitos quando a gente tem esses assuntos secretos, que eram para ser secretos. Aí, por aí, ao Deus dará. Eu considero a rede social, assim, o esgoto da humanidade, assim. É mesmo? É, se um ET entrasse em qualquer dessas redes sociais, ficasse olhando o feed, é um absurdo, porque não tem como você competir com conteúdo com aquilo. Tu bota um vídeo lá, sei lá, eu vou fazer um vídeo de um curta que eu vou fazer, eu vou postar lá um curta, um clipe. Eu vou competir com alguém espremendo espinha, sabe? Então, tipo, é uma coisa meio maluca para mim. Então, não é meu palco. Eu fico muito pensando, assim, historiadores em 4 mil, no ano 4 mil, ali vendo a gente. Nossa, eu penso nisso também. E ninguém ali. Ali olhando e falando. Eles tinham a prática de publicar os seus alimentos. Eu vou dormir feliz hoje com a sua perspectiva otimista de que haverá historiadores aqui a 4 mil. Ah, eu acho que acaba e volta de novo. Vou tentar fazer aqui uma brevíssima história da fofoca e da auto-fofoca. Não sei se eu vou conseguir, mas a impressão que eu tenho é que o pano de fundo da mudança foi uma mudança das mídias de massa para a massa de mídias. Então, assim, há uns 20, 30 anos atrás, a gente vivia num sistema em que alguns poucos veículos concentravam um poder gigantesco de difusão. E aí as pessoas que conseguiam passar por esse filtro se tornavam muito famosas. E essa publicidade gigantesca da dimensão, portanto, pública das pessoas criava uma espécie de mercado paralelo, de curiosidade sobre a vida íntima delas. Essa era a época dos paparazzi. Esse ecossistema, isso, tabloide, revista fofoca, aqueles programas de auditório da tarde. O que aconteceu? Quando começou a virar rede social, a intimidade deixou de ser essa espécie de dimensão secreta da vida das pessoas públicas e as redes sociais proporcionaram que a intimidade fosse uma espécie de moeda corrente geral de qualquer pessoa. Um dos efeitos positivos disso, talvez o único, é que as pessoas passaram a ter controle da sua intimidade. Eu não sei você, Edu, mas eu sempre detestei a expressão figura pública. Eu não acho que existam figuras públicas. Eu posso, você é público. Exatamente. Eu já cansei de ouvir assim, quem mandou ser uma pessoa pública? Não, o fato de eu ter uma dimensão da minha vida que eu escolhi trazer a público não significa que eu autorize qualquer pessoa a sequestrar a dimensão da minha vida que eu escolhi e tenho o direito de escolher privada. Então, acho que hoje em dia as pessoas têm mais o controle sobre a sua dimensão e fazem com ela o que elas quiserem. Se elas quiserem fazer uma apoteose de evasão da sua privacidade, o problema é delas. Eu, particularmente, não sou um público para isso. Eu acho que também tem uma... que vem desse momento onde existiam poucas revistas, onde o Instagram não existia e não tinha essa difusão toda, que começou com essa coisa das revistas que mostravam as casas. Lembra disso? Então mostrava fulano, depois da novela descansa com a família. Aí tinha lá o fulano numa casa de campo e tal com a sua família. Um castelo. Um castelo de caras. E aí isso foi deformando, como tudo na nossa sociedade foi deformando. E aí não tem julgamento moral nenhum, tá? Para mim, cada um faz o que quiser da vida, cada um defende seu carvão da maneira que... Defende seu carvão, defende seu dinheiro, faz o seu negócio. Se for com a sua vida, né? Se for com a sua vida, exatamente. Mas aí eu acho que começaram a criar personagens nesse mundo que a gente vive de pessoas que são só o que são. Elas não têm exatamente um trabalho para mostrar, elas não têm um... O trabalho delas é isso mesmo. É um flodamento, com desculpa, com perdão do meu S de queirozismo, inventar uma palavra. Acho que não existe flodamento, né? Isso é um galicismo, né? Um anglicismo. Anglicismo. Mas o flodamento acho que não se conjuga, nunca ouvi. Bom, enfim, mas é esse flodamento de vida pessoal. Então, a fulana está construindo uma casa, ela mostra tudo da casa dela, não sei o quê. Mas você vai lá ver o que a fulana faz, ela faz isso. O trabalho dela artístico, sem julgamento nenhum, é esse. Então, a pessoa se separa e vai imediatamente na rede social falar sobre a separação. Primeira vez que minha barba começou a crescer assim e tal, eu via meus amigos ou qualquer outra pessoa do lado de fora com a barba assim, eu gritava, Russo! Aí o cara fala, porra, velho, você está famoso mesmo? Passando gente me chamando de Russo aí porque eu tenho uma barba e tal. E era eu mesmo. Ah, você era seu próprio fã. Russo! Isso já era um instinto meu de querer ser reconhecido em alguém. Ah, gostei muito dessa técnica. Da nude, a mesma coisa do nude poético, né? Você pega ali, quer viver a vida do outro ou então quer construir. Sabe aquela coisa tipo, não foi comigo, mas me contaram que um amigo meu se separou e tal, meu primo, essa coisa, eu acho que tem um pouco desse arquétipo na composição, de viver outras situações e de uma permissão maravilhosa. Acho que não à toa também, né? A gente acaba aprendendo sobre essas coisas quando a gente vai refletindo outras histórias. e no final das contas acaba a gente se mostrando muito. Dá um checkmate, né? Porque você acha que está protegido por aquilo e quando outra pessoa canta, você fala, meu Deus, eu estou nu. Me viu. Antigamente, as pessoas se tornavam públicas, famosas, porque elas realizavam algum feito. Pode ser um grande artista, um grande político, um grande arquiteto, etc. e tal. Teve um momento na nossa cultura que a gente esqueceu, que foi muito recente, né? Que a gente começou a chamar de cultura das celebridades. É exatamente isso. Uma espécie de tautologia. Por que essa pessoa é famosa? Ela é famosa porque ela é a famosa. Paris Hilton. Paris Hilton. Paris Hilton. É, foi aí que o Pânico também fez muito sucesso nesse momento. Isso, era um pouco uma sátira. Desmembrar e mostrar a celebridade num lugar. Exatamente. E um outro, desculpa, uma coisa que é interessante em homenagem ao Bial que teve aqui semana passada, né? Eu acho o fenômeno cultural que fez a transição entre essas duas etapas recentes da cultura foi o BBB. Era do reality show. Então, mas o BBB, ele pertence à etapa histórica das mídias de massa, ele surge ainda aí. Era telefone. Só que a lógica dele já é a lógica das redes sociais, que é aquela onde a pessoa comum, anônima, mostra a sua intimidade e pode se tornar famosa, né? Acho que o BBB, ele está nessa transição. Eu acho que mudou também a dramaturgia, a forma que a gente também interpreta. Porque você começa a assistir muito reality show, você começa a ver que as pessoas são maravilhosas de verdade quando elas não percebem, quando elas não estão preocupadas com a câmera, né? E aí você começa a ver essas figuras maravilhosas, fenomenais de reality show, os diretores e as diretoras estão querendo esse ultra-realismo para as obras também, para poder trazer essa emoção real que as pessoas estão acostumadas a ver, por mais que a televisão tudo é de mentira, o seu microfone caiu de mentira, eu fui aí botar de mentira em você. Mas acho que rola isso também na parte de dramática, na técnica de dramaturgia, isso está mudando também um pouco. Os outros é um pouco assim. Você percebe que a Luísa, ela filma os outros, muitas vezes a câmera está parada, ela sai de cena, ele sai do quadro como no espelho do Big Brother que a pessoa entra e sai do quadro, não corrige aquilo com o ensaio, como se fossem câmeras de segurança observando aquilo. Muito bom. Eu tenho aqui algumas notícias recentes desse mundo da auto-fofoca. Olha só, Adriano Imperador rompe o silêncio e revela que se fez menagem com Belo Graciane. Não sei nem o que é esse negócio de menagem. É maravilhoso. Eu não consigo imaginar uma menagem do Belo Graciane e Adriano. Você consegue? Eu também. Eu consigo imaginar você, o Rodriguinho... Ah, mas imaginar assim, de uma forma real, assim, a Lichô. O Didico, no homenagem? Ele? O João, no homenagem? Eu não. Não, o Belo, o Graciane e o Adriano. Cara, falaram que... O Belo, o Graciane e o João? Posso falar? Falaram que, falaram que, nessa mesma entrevista, o Adriano, ou em outra, o Adriano fala assim, porra, meu irmão, eles falam qual é a coisa. Outro dia falaram que eu contratei um... O que que era? Um... Uma... mula pra transar com não sei quem numa festa na minha casa. Ele falou, meu amigo, onde é que você acha que eu sou? Eu tô... Que Deus perdoa essas pessoas ruins, né? Deus perdoa essas pessoas ruins. Naldo Bene assusta com a rotina sexual, abre aspas, 37 vezes na semana. Bom, aí é mentira. Não existe isso. É, não tem nem esse tempo. Justin Bieber publica fotos chorando e preocupa a fã. Aí que tá, fotos chorando, seja de famoso, seja de anônimo, vídeo... Eu fico... Me causa muita confusão de pensar, você chega num momento seu que você... Você tem que chorar. Chora. É, você tem que pensar que tá chorando. entrou aqui, veio e sumiu e saiu lágrima. Aí você pensa o quê? Vou ligar pra alguém? Vou enxugar minhas lágrimas? Vou comer um doce bem gostoso ou vou me filmar? Fazer uma live. Fazer uma live. Eu tenho um pouco de medo. Porque é um tipo de narcisismo muito incontido, assim. Eu tenho medo do que que isso pode se virar. Não é abandono, não é tipo carência, não é essa coisa de você querer ser amado. É você querer ser amado. Você querer harmonizar a sua vida. Você querer ser amado. Mas o nível de exposição a que você se coloca nesse momento por querer ser amado, acho que acaba revelando coisas assim que a mim amedrontam um pouquinho. Todo mundo ou 90% das pessoas publicam fotos nas suas redes sociais quando acham que estão esteticamente agradáveis. 90% das pessoas fazem isso. Você vai lá, você se acha bonito na foto, em qualquer nível. Ah, me achei... Posta lá aquela foto. Francisco, intelectual. Faz. Eu já vi mil vezes. É normal. Só que isso tem algum tipo de verniz onde a foto bonita que o Francisco botou, ele está na flip. Então, ele está na flip. Ele está falando da flip e também ele está bonito na foto. Tudo bem. Agora, quando você começa a fazer as coisas como que o resultado é o final do que você quer, que é eu quero que todo mundo me ame desesperadamente, fica muito óbvio. aí eu acho que perde a essência do que é a biscoitagem. Você quer fazer um filme, você quer fazer uma música. Você vai fazer uma música, você quer fazer a música. Você não vai fazer a música, você precisa fazer uma música porque você precisa ter público e precisa ter dinheiro e precisa ganhar um prêmio. Você faz a música. Mas não faz a música para ganhar um prêmio. Isso. Você ganha um prêmio. de ser real no irreal. Você falou do ultra-realismo, a pessoa está tão ali que ela quer ser real dentro do irreal, dentro daquele ambiente. então ela chora ali para que as pessoas falam. Olha, o drama também vende, né? Vende bastante. Tem muita gente que posta coisa no hospital, por exemplo. O drama também vende. Mas, Joãozinho, não acabou, não acabou, não acabou. Não sabe por quê? Porque eu li uma outra notícia hoje. Eu queria saber o que os meus amigos... É, mas eu queria saber que os meus amigos pensam dessa notícia que eu li hoje aqui, ó. Banheiro da casa de João Vicente viraliza pelo luxo com pedras retiradas do fundo do mar. Por favor, explique-se. Com reação de caseta. Por favor, explique-se. Pedras retiradas do fundo do mar. Rendeu. Sim, eu sou uma pessoa mais simples. Eu gosto de pedras do mar. Com gosto. Isso, na verdade... Eu sou frugal. Lá está. Eu fiz minha casa com muita permuta. A verdade é essa. E eu precisava gerar um bus, permuta, né? Ali você faz uma... Você pega um material... Você mutou com o Oceano Atlântico. É. Não, não. Essa é... Bom, Petros, maravilhosos. Aliás, beijo que tem um jazigo incrível que é muito, totalmente coisa. Mas, eu por isso eu tive que abrir minha casa porque eu estava fazendo ali uma troca com um monte de gente. Claro, claro. Aí eu tive que fazer. E posso falar? Valeu a pena. E tchau.